Era uma vez, uma velha ponta de rochedo, que via no fundo do mar. Ela estava lá desde o princípio do mundo, assim, enterrada na areia, apontando para cima, em direção à superfície. Mas ela não era como as outras rochas, ela tinha um sonho, ela queria crescer, crescer, crescer até o céu. Todos sabiam e diziam que seu sonho era impossível, mas ela insistia naquela estranha esperança. Até que um dia surgiu por lá um caranguejinho paguro, desses que desde pequenos se escondem numa concha para poder se proteger. E ele se sentia sufocado, aquela concha estava pequena demais para ele, muito apertada. Então, ele viu uma fresta no colo da pedra, onde ele podia se agarrar, e com uma mistura de tristeza, mas de alegria no coração, ele se livrou da velha carapaça e ficou ali no zinho, exposto a todos os perigos. Só que ele também não era um caranguejinho como os outros. Ele adorava uma farra, um arrastapé, um pelequinho, e eu se via ali, livre, nozinho, exposto a todos os perigos. Ele começou a dançar e a cantar, a dançar e a cantar, até que ele se distraiu. Então, veio um peixe enorme, um mero glutão. Aquele peixão preto, típico do Atlântico Tropical, com a sua boca de aspirador de pó. Ao ver aquele caranguejinho tão suculento, tão apetitoso, começou a sugar ele para dentro da sua boca. A ponta de rochedo, quando viu aquilo, cedeu uma fresta para ele se agarrar. Ele se agarrou com todas as suas forças, até que o mero glutão desistiu de engolir tanta água e foi se alimentar em outro lugar. imediatamente, ele foi para o fundo do mar, se escondeu em um caracol e voltou para falar com a velha ponta de rochedo. Ô minha amiga, o que eu posso fazer pela sua felicidade? Mas ela não disse nada, porque essa pedra não falava. Mas, o caranguejinho sabia do seu sonho, do seu desejo secreto. Então, ele decidiu dedicar a sua vida para realizar o sonho dela. Mas, a única coisa que ele sabia fazer era chacoalhar com suas patinhas no fundo do mar. Então, ele foi lá e começou a coçar, ia coçar para lá e para cá, porque ele pensava que o fundo do mar é a barriga do mundo. E, talvez, se ele fizesse cócegas, as coisas poderiam mudar. Vai que o mundo dá uma gargalhada e todo mundo deste lugar. E, assim, ele passou a sua vida inteira e teve várias fêmeas da sua espécie. E, com elas, inúmeros filhotinhos, ensinou a cada um deles a coçar com suas patinhas no fundo do mar, para fazer o mundo rir. Enquanto chegou ao final dos seus dias, ele parou para descansar, dentro de um imenso caracol cor de rosa. Já eram incontáveis números de caranguejinhos da sua espécie, que coçavam a barriga do mundo, para fazer o mundo rir. Então, de cem em cem anos, séculos se passaram. E aqueles caranguejos se desenvolveram, criaram enormes patas grandes, pinças e até onde a vista podia alcançar. Ao longo do mar das caraíbas, via-se os caranguejos coçadores pulando por tudo. Todos ficavam impressionados com a sua dança, mas o mais impressionante é que começaram a dançar com eles também. Aquele ritmo caribenho, as moreias, os camarões vermelhos de prazer. Os caranguejos, os caranguejos, os caranguejos, os caranguejos, os caranguejos fazendo... E os caranguejos, os caranguejos, os caranguejos, os caranguejos, os caranguejos... Até que o mundo não aguentou mais. Tanta pata, tanta pinça, tanta barbatana coçando a sua barriga durante séculos e séculos. Até que ele explodiu, foi num instantinho só, num terremoto de gagalhada. O mundo arrebentou a cara de tanto rei. O que era? Uma massa de terra só se partiu no meio. Então se formaram os continentes. As Américas de um lado, a África do outro. No meio se abriu um imenso sorriso que se encheu de mar. Formaram seus oceanos, os rios mudaram seus cursos. O mundo, minha gente, o mundo ficou feliz. E pra comemorar essa felicidade, 28 exatamente labaredas de lava incandescente brotaram do centro da terra. E em cima de uma delas surgiu, emergiu, a velha ponta de roxeta da nossa história. Que nesse dia cresceu, 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 cresceu até o céu. Pôde ver o sol. Pôde ver os pássaros. Pôde sentir o ar. Até finalmente repousar no topo de uma montanha que se encheu de mar em volta e se transformou em uma ilha. A ilha de Boriquém. Uma das 28 ilhas do Mar das Antigas. Que hoje é o país Porto Rico. Que está lá. Pôde lá conferir. Com a sua velha ponta de rochedo submarina. Submarina. Essa história é de Calumão Darcy. Um argentino. Uruguai radicado da Argentina. E que viveu em Porto Rico muito tempo. Lecionando como professor na área de literatura na universidade lá. Durante muito tempo. E hoje em dia ele está na Espanha. E está lá no Facebook. E tem muitos livros dele. Muitos contos magníficos. Eu às vezes me sinto a velha ponta de rochedo. Querendo crescer, 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 crescer. E às vezes eu sou o caranguejo. Que ajuda as pessoas a realizarem os seus sonhos. E é por isso. Que o Abraço Arte Educação tem esse símbolo aqui. E não é só por isso também não. É por mais outras coisas. Porque eu sou canceriana. Mas também por outro motivo. Porque o caranguejo, minha gente. O caranguejo. Ele anda no rio. Anda no mangue. Anda no lodo. Anda na areia branquinha da praia. Anda no mar. Anda em tudo quanto é lugar. Aquele abraço. Um abraço bem apertado. Para cada desejo calado. Que todos os nossos sonhos se realizem. Um abraço bem廓irem. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau.